Você gosta de implicar, a sua questão é implicância. Se você não tiver uma situação que você tenha que implicar com a coisa, pra você, você não tá feliz. Olá pessoal, tá rolando o jogo da discórdia no BBB 22 e rolou uma treta ali entre a Natália e Gustavo. Natália deu a plaquinha, atitudes e centavos para Gustavo e ele não gostou nem um pouco e acabou ali dando uma tacada, uma alfinetada na Natália dizendo que ela comia tudo que ela via pela frente na casa e que ele acha isso uma tremenda falta de educação, já que ali todos estão no coletivo. E lógico né pessoal, a Natália não gostou nem um pouco e começou ali a discutir com ele e além disso ela falou que ele é um chato pessoal. Ela disse que ele sempre arruma alguma coisa ali pra discutir. Gustavo disse se ela acha que ele é chato, então ele é um chato mesmo. E ficou aquele clima bem pesado, bem tenso no jogo da discórdia. Como sempre a Natália envolvida e alguma treta na casa né pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso, se gostou se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que virão e fica ligadinho que daqui a pouco tem mais vídeos pra vocês. Tchau. 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 Tchau.